Senhoras e senhores, aquele recado de início do mês, porque nessa quinta-feira, 8 horas da noite, tem a live dos membros. Então, se você é membro do canal, membro do Rester All American, 8 horas da noite, marque aí na sua agenda. Eu entro ao vivo com o editor Leandro Batistaca para bater aquele papo gostoso em que vocês entram na tela. E depois eu sorteio luvas e canecas e camisas do sexto round para qualquer um que seja membro. Não precisa estar na live, mas eu faço esse sorteio durante a live. Beleza? Vamos para o vídeo de hoje. Senhoras e senhores, temos mais uma treta nacional online. Isso porque Fabrício Verdun, ex-campeão peso pesado do UFC, e Charles Dubron, que se entraram em rota de colisão. Para quem não acompanhou, a história é o seguinte. Verdun foi companheiro de treinos do Beneú Dariush na Kings MMA por mais de uma década. Então, quando o espalhabrasas Coutinho, do canal Encarada, perguntou sobre a luta contra o Charles, Verdun, que não é muito de medir as palavras, disse que ia torcer para o amigo e ainda projetou um desfecho. Abre aspas. Vai ser uma luta bem difícil para o Bene. Charles está em ótima fase. É uma luta complicada para os dois, porque o Dariush é canhoto e tem jiu-jitsu muito bom. Também aguenta muito. Acredita em vitória do Dariush por nocaute, dando uma pancada, e o Charles caindo e ele continuando a bater. Como vocês sabem, nada disso aconteceu. Charles debulhou Dariush e manteve a primeira posição no ranking até 70 quilos. A entrevista para o outro causador de caos, Laerte Viana, em seu canal novo aqui no YouTube, o Charles foi lá e deu uma cobrada no Verdun. Abre aspas. O jeito que você fala é um jeito que pesa. E aí você está falando sobre um brasileiro. O brasileiro não perdoa. Ele vai lá e dá no meio. Eu prefiro ficar em cima do muro do que falar algumas coisas. O Verdun puxou um assunto onde ele não precisava puxar. Porém, eu entendo. Ele treinou muitos anos com o Dariush. Charles ainda completou. Acho que o Verdun foi infeliz naquilo que falou. Contra um cara que o povo ama. Hoje o mundo inteiro me abraçou de uma forma gigantesca. Quando você falar do Charles, tem que ter muito cuidado. Porque do outro lado estão só esperando para apontar e matar você. Matar aí, claro, entre aspas, em sentido figurado. Mas a tréplica do Gaúcho veio no Instagram. Abre aspas. As pessoas queriam que eu torcesse para o Charles só porque ele é brasileiro. Se ele estivesse lutando com outra pessoa, óbvio que iria torcer para ele. Mas não tem como eu torcer se ele está lutando com um amigo meu de 15 anos, que faz parte do meu time também. Eu iria contra o meu time, meu amigo, só porque o Charles, nesse caso, é brasileiro? Isso é uma besteira. Se fosse ao contrário, ele também não iria torcer para o brasileiro. O resultado disso tudo é que Verdun está sendo bastante amassado nas redes sociais pelo palpite pró da Arius. Ah, outro que deu palpite pró da Arius foi o Lucas Carrano, arroba lpcarrano no Twitter. Por favor, entrem lá e xinguem o cara. Mas falando sério, normal, além do Charles ser o lutador brasileiro mais popular em atividade, a natureza da relação entre fã e pessoa pública é esse mesmo. Se um tem uma certa autoridade, muitos bônus vêm com isso, por outro lado, essa autoridade sempre será desafiada. E no mínimo deslize, a cobrança vem. Não existe relação só com bônus. Só que alguns casos, claro, são mais pesados do que outros. Algumas pessoas ficam estigmatizadas, marcadas por uma certa opinião. Olha só, Amanda Nunes, parte da antipatia que uma fatia do público brasileiro tem por ela veio depois dela declarar apoio, torcida para o Dustin Poirier, seu companheiro de longa data na American Top Team, contra o próprio Charles. É por essas e outras que, como mesmo o Charles citou, as pessoas tendem a ficar cada vez mais em cima do muro, mais chapa branca. Aí todo mundo mede cada vírgula, faz media training, isso aqui vira futebol, onde nenhum jogador diz uma palavra fora do protocolo, do politicamente correto. Sai a verdade e a espontaneidade e entra o pasteurizado. Se Verdun tivesse dito algo do tipo Ah, essa luta não tem favorito, não estaria tendo uma dor de cabeça agora. O que o Charles disse reflete a realidade. O grosso do público quer jogo de compadre, pretensão de patriotismo e camaradagem. Agora, será que é uma boa estimular esse tipo de comportamento só porque nesse caso específico é o Charles que está sendo beneficiado pelo amor e proteção do público? Nessa mesma entrevista para o Laerte, por exemplo, ele disse que jamais torceria contra um brasileiro. A minha dúvida é, se o peruano Rolando Bedoya, lutador da divisão até 77 quilos do UFC e companheiro do Charles lá na chutebox de São Paulo, fosse casado, por exemplo, com o Eliseu Capoeira, pra quem iria a torcida do Charles? Seria legal ele ficar em cima do muro ou seria mais legal que ele pudesse apoiar o seu amigo livremente? E se o iraniano Alireza Noeio, seu treinador de wrestling, que também é lutador de MMA, fosse lutar aqui no circuito nacional contra o brasileiro, o Charles ia torcer contra? O Verdun poderia ter sido um pouco mais cuidadoso e polido e evitado o palpite, o palpite no nocaute? Poderia, mas não foi. O meu ponto é que ele tem todo o direito de não ser polido e torcer pro indivíduo mais próximo dele. O mesmo caso da Amanda. Na época, eu fiz um vídeo dizendo a exata mesma coisa e estendo essa opinião pro Charles. Torça livremente pelo Rolando e pelo Alireza. Esse negócio de patrulhar a opinião alheia é uma bobagem sem tamanho. Por favor, não deixem o MMA virar futebol. Claro, não tô aqui querendo também patrulhar o que o Charles disse. Verdun se expressou como queria, tá sofrendo as consequências, o Charles deu a réplica também como quis, tudo normal. Pessoal, às vezes, fica muito ofendido com qualquer tipo de rivalidade brasileira. Mas sempre lembro que sem chutebox versus Brazilian Top Team e Anderson Silva versus Vitor Belfort, o MMA por aqui não estaria onde está. Então, segue o jogo. O único argumento que me incomoda é que fulano ou beltrano não pode torcer pra um amigo ou se expressar como quiser porque tem que rezar uma cartilha pré-pronta. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, vocês concordam comigo ou não? Quem quiser me cancelar, faça isso nos comentários aqui embaixo. Mas não se esqueçam, por favor, de se inscrever no canal e clicar na bendita mãozinha positiva no joinha que ajuda a gente a ser recomendado pelo YouTube no menu lateral. Não percam também a resenha de ontem que foi sobre Charles Dubronx não ir para Abu Dhabi enfrentar o Islam Mahashev. A possibilidade dele esperar sentado e passar a vez pra outra pessoa. Quer entender como isso funcionaria? Você clica no link aqui do lado e confere. Um grande abraço a todos, meus amigos, e até amanhã. Obrigado.